Rainbow Friends capítulo 2 já tem muita coisa vazada e hoje a gente vai ver todos os novos monstros E além do roxo também tem o amarelo e eu acho que ele é pior ainda Sim, o jump scare dele é muito assustador também galera Então deixa o like, se inscreve no canal pra você não levar nenhum susto E nem eles puxarem os nossos pés em 3 segundos 3, 2, 1 e... Eu sou o Blue E eu sou o Green Ah galera, se deixou o like comenta eu sou da Pai Gang que a gente vai estar dando coraçãozinho E quem não deixar o like, clica no botão de se inscrever-se Nossa gente, todas as notificações Vai levar muito susto da gente Bora galera, já estamos aqui na frente do ônibus Ashley, cadê você? Eu tô aqui, eu esqueci de colocar roupa da Pai Gang Nossa Ashley virou um cowboy, cadê você? Eu tô aqui Ih, ah, meu Deus a Ashley é a Barbie, que isso Ashley? Eu sou a Barbie Girl Cowboy Vamos Ashley, você vai perder o ônibus Bora, entra Não dá, não dá Não, deixa isso aí, deixa isso aí Tá cheio, vazei, 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 vazei Você tá maluca Ashley? Hoje galera, a gente vai mostrar pra vocês no mapa do Rainbow Friends que tem muita coisa já sobre o capítulo 2 A gente vai mostrar pra vocês aonde estão os novos monstros e também os Jamp Scars Partiu galera, peguem suas caixas É o trenzinho da caixa Olha, eu tenho uma caixa verde Começou Olha só o mundo estranho aí, vamos nós Não, não, o que tá acontecendo? Ele vai trocar a placa para o outro lado Não, e se viu uma coisa galera, já começa aqui Vocês viram que não foi o Blue, não foi o Green, não foi nenhum deles que mudou a placa Você pode ver que a mão do cara era preta, você sabe Às vezes é o Brown Será que era o Brown? Pode ser, porque foi ele que pediu ajuda pra gente Oh não, soframos um acidente O que tá acontecendo com essa pessoa? Tá sendo carregada? Freddy Bem-vindo, eu preciso da sua ajuda A gente já sabe isso aí galera Vamos lá, ele precisa da nossa ajuda E a gente hoje vai tentar sobreviver e mostrar pra vocês tudo aqui Vamos lá Ashley, tá pronta? Os profissionais, eu estou pronta Tudo que você precisa fazer é colocar todos os blocos de volta, boa sorte Isso a gente já sabe, é muito fácil Vamos lá Ashley, já pega aí a sua parada Ó galera, aqui fica o Blue, como a gente já sabe E agora a gente vai mostrar aonde tá os outros monstros galera Siga-me Ashley Cowboy Lembrando que Ashley disse que o senhor do uniforme dela é da Pai Game Mas se você quiser garantir um desse aqui galera Basta entrar no grupo da Pai Game e garantir o seu Botei da Ashley, tem uma da Sophie Olha Ashley, achei aqui Vamos até achar o lago O lago eu acho que é pra cá, vamos pra lá, vamos pra lá Vamos pra lá Já tinha o bloco, se prepara Tomara que o Blue tá aqui Ai, o Blue tá aqui Ele vai pegar você, ele vai pegar você Ashley Não Ashley, você é muito ruim nesse jogo Não me viu É sério, eu entrei na caixa na frente dele e ele não me viu Nunca critiquei, nunca, nunca critiquei Não Ashley, você é muito ruim nesse jogo Não me viu Você é muito boa nesse jogo, Ashley Vamos lá Ele tá ali, cuidado Vem, 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 vem Eu tenho que achar o laguinho Onde a gente vai ter os outros monstros, Ashley Aqui no banheiro tem bloco ou um novo monstro? Não, não, não tem nada Não tem nada Vem, vem, coloquei um bloco, Ashley Colocou, eu tenho dois Boa, 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 boa Opa, opa Ih, olha lá o cara com a caixa personalizada do Blue Caraca, que susto, maluco Aqui, Ashley Galera de casa também Provavelmente vai ser desbloqueado E vai ser onde vai ter uma extensão do mapa Então sim, a gente vai ter talvez um novo mapa E também vai ter uma continuação do mapa pra lá, galera Tá vendo que essa parte tá bloqueada? Provavelmente os desenvolvedores vão desbloquear ele Além de ter dois novos monstros, né, Ashley? É, ou também pode ter mais do que só dois novos monstros Vai ter eles dois vindo pra próxima atualização Ou pro próximo capítulo Caraca, a gente precisa achar quantos blocos ainda? Só mais um, só mais um Ou será que já tem alguém com esse bloco? Só que não tá colocando lá Será que tem alguém enrolando, Ashley? Tem alguém só enganando a gente? Cai Aê, conseguimos Primeira vez passamos com a Ashley e viva e ganhamos 50 moedas Eba Bora, galera Agora a gente tá na próxima noite E a gente vai mostrar pra vocês aonde vai vir o primeiro monstro Vai puxar seu pé Se você não deixar o like Deixa eu deixar o like nesse vídeo pra ele não puxar meu pé, né, galera? Pera aí Com o dedinho Pronto O like tá lá já Deixei o like E agora a gente vai achar o novo monstro Parece que o Grimm está acordado Acho que ele sabe que você está aí Corre, Berg, tá maluco? 15 pacotes de comida Mas primeiro a gente vai lá no novo local secreto do monstro, Ashley Você sabe pra onde que vai lá? Vamos lá Eu não lembro antigo castelo também Mas vamos achar Sai daí, sai daí, sai daí Vem pra cá Eu escondi Eu vazei, eu vazei, Ashley Eu escondi Ele saindo pra aí, pai, sai Veja que veio, eu vazei Eu vou atrás do castelo Eu quero mostrar pra galera aqui o negócio novo E com essa missão Ninguém vai me pedir Nem o Blue Nem o Green Ninguém E eu estou procurando também Aqui, Ashley, beleza? Achei o pacote No banheiro Achei outro pacote Beleza Não, aqui não é o castelo Achei Achou? Achei Mostra pra galera então, Ashley Onde que vai ser? Onde era? Eu acho que era aqui, né? É Aí, ó, galera Tá vendo? Deixa eu ver se você acha um monstro Tá vendo um monstro lá com as mãos? Ai, meu Deus Eu tô vendo lá Sim, provavelmente pode ser o Yellow Que tá ali, galera É a mãozinha dele? Aquilo ali é madeira Eu não sei Eu não tô Ah, galera É madeira aquilo ali Mas É por ali Que vai sair O novo monstro, Ashley A porta amarela, Ashley Que eu falei pra vocês Provavelmente O Yellow Vai ficar nessa extensão Pra lá Depois que forem retiradas Essas madeiras aqui, tá, galera? Deixa eu só entregar o cereal Pronto Cereal entregue O que aconteceu? O Green tá ali O Green tá aqui Não, amiguinho Não O Christine Foi pro Lobby Nem seguir perto Antes que ele te perceba Mas ele já foi pro Lobby Coitadinho dele, galera Coitadinho Galera, tá vendo Esses buracos Aqui na parede Provavelmente vai ser Onde o roxo Irá vir, tá? O roxo vai vir Desses buracos aqui Trancando todo o caminho Ai, jump scare Socorro O Blue tá aqui Quase me pegou, velho Só que o Blue Tá maluco, velho Ui, ele tá aqui, ó Ele tá fingindo que foi embora Ele tá bugado Em cima de mim, Ashley Ai, meu Deus Socorro Ele vai soltar o pool Na minha cara Fude, pai Não tem como fugir, não Nem sei por onde que ele foi Onde que ele foi? Eu não sei Tá aqui, tá aqui Sai daqui, maluco Caraca, você não tá com nenhum cereal Pra entregar? Não Ai, não acredito, galera Hoje entreguei os meus Ué, tá faltando alguma coisa? Tá faltando quatro Ó, eu tenho duzentas moedas só Não tenho mais moeda, hein Agora a gente vai mostrar pra vocês Como vai ser os jump scares E os novos monstros Galera Esse aqui é o Accurate É assim que fala, Ashley? Sim É o roleplay do Rainbow Friends E eles já tem aqui Imagens dos novos monstros Olha só Que legal Aqui é o mesmo quarto Onde a gente começa, né, Ashley? Sim, é a mesma coisa Que quando a gente vai dormir Assim, ó Ai, meu Deus Eu tô dormindo Eu tô dormindo Que isso? É a mesma Mesma entrada do outro lobby E olha só Aqui a gente tem o Blue E a gente pode se transformar no Blue Se vocês vierem Olha que da hora Eu sou o Blue E aqui, ó Tem o jeito que ele corre, ó Esse é o Blue Correndo doidão Tem o Blue Tem o Orange Olha o Orange Olha que da hora o Orange Ih, não quer me se transformar? Ih, acho que a gente só consegue se transformar uma vez Iniciamos Aqui a gente tem o Orange Tem o Green E agora eu vou mostrar pra vocês Os novos, galera Olha quem é esse aqui, Ashley Ah Ah, porque a gente não pode entrar ainda É ele É o novo monstro Vicky, cuidado, Ashley Ele é o novo monstro Vai Olha aí O Jump Square dele, galera Nossa Ele quase engoliu, cara Olha O Rainbow Friend Colorido Blue Será que vai vir o Rainbow Friend Colorido, galera? Seria muito da hora Olha lá, galera O Pink Então a gente já sabe Mostra o Jump Square, cara Vai Vai, mostra o Jump Square Olha o jeito que vai ser, mano Muito assustador Olha isso Esse vai ser o Purple Ué, Purple não é roxo? Ele é rosa Então, mas ele é o Purple Galera, ele é Purple, mas ele é rosa? Como assim, galera? Não tô entendendo É, tá bom E o Yellow Parece um patinho, um pintinho Não sei o que que é Pega o Yellow Olha essa chica do Five Nights at Freddy's Verdade Ele é até meio fofinho Só que os dentes dele, galera São muito, muito afiados Como vocês podem ver, tá? E tem uma teoria que talvez tenha um Um Blue Tipo o Rainbow Que fica mudando de cores Assim Seria demais Lembrando que ele usa a mesma coroa Que o pai usa Pra gravar os vídeos de Fortnite, né Ashley? Meu Deus E sim Olha O Blue tá todo quebrado Aonde? Aqui, ó Cara O Blue tá quebradão Como que? E morreu E galera Olha só Esse jogo tá pesado demais Tá travando pra você também, Ashley? Um pouco Tá travando Porque tá com muito acesso Muita gente tá vindo aqui Ver os Jump Scares novos E os novos personagens Do Rainbow Friends Então a gente vai botar Olha aqui, ó Olha aqui Olha aqui, Ashley O quê? Olha da onde que vai sair o Purple Que na verdade é Pink Sai daqui, seu maluco Cuida maluco, velho Vai sair das tubulações Tipo Among Us E agora a gente vai ver Aonde vai ficar o Yellow Que é mais um passarinho Olha aí o meu... É a Tica do Planet Você tem que fazer uma cópia É, é a Tica É a Tica Vamos mostrar onde que ele vai sair Pra vocês aqui Chegamos aqui no castelo, galera E olha só Que doido, Ashley Aonde tá ele? Olha, eu subi aqui em cima Como que você subiu em cima, velho? Você conseguiu? Você conseguiu um emblema Consegui um emblema? De achar o segundo monstro, ó Ah, será que é porque a gente achou Agora a gente pode se transformar neles? Será que é isso? Vamos lá ver Vamos ver agora Mas ó Lembrando Tomem cuidado com os rios Que vocês vão passar aí As pontes, hein Vamos lá Agora a gente vai se transformar no Yellow A gente achando os personagens Consegue já desbloquear E olha isso aqui Meu Deus Mano, que assustador Que é o Tua, Ashley E olha o Jump Scare Vou mostrar pra vocês agora o Jump Scare Se liga O Jump Scare do Yellow É muito pai Olha isso Ele fica te mordendo O problema é que ele tem muito dente Olha isso aqui O tanto de dente que ele tem na boca Sai daqui, Purple E o Purple tem uma boca muito grande Olha isso Olha isso Caraca O Purple Jump Scare é muito melhor, né, Ashley? Verdade Galera, vocês gostam de Rainbow Friends? Comenta aqui Quero mais Que a gente vai estar dando Coraçãozinho E trazendo mais sobre esse jogo pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo aqui no canal Pra também jogar 2.0 Mas antes Clica no botão de se inscrever, sim No sininho E no sininho E no sininho E segue o nosso Instagram Que a gente posta várias fotos assim Tá pegando foto? Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Vai, quem, que geral É, clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho E aí A CIDADE NO BRASIL